olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim e no vídeo de hoje raramente faço isso mas resolvi fazer vou fazer um cachorro quente eu corto a salsicha assim aqui tem três tomates e tem uma cebola média trituradinha e aqui tem pimentão também triturado aqui vamos lá fazer esse cachorro quente vou refogar a cebola aqui até dar uma douradinha aqui eu coloquei um pouco de colorau minha rua está bem barulhenta hoje e agora vou colocar a salsicha tive que trocar de panela pessoal que ela não ia dar olha que bonito que está e ainda está uma cor clara mas não na realidade é que não está essa cor clara não troquei de panela coloquei a salsicha e agora vou colocar o tomate olha pessoal coloquei pimentão pimenta do reino e uma colherzinha de açúcar para tirar a acidez do tomate porque vai molho de tomate também aqui ainda e agora vou pôr um pouquinho de água vou deixar cozinhar aqui e vou pôr molho de tomate e cheiro verde pessoal e aqui tá cozinhando não coloquei molho ainda soltar os legumes aqui junto com a salsicha só coloquei duas colheres de extrato de tomate e meio pacotinho de molho de tomate e tá cozinhando aqui a cor tá muito mais vermelha ao vivo só que no vídeo tá saindo assim essa cor não tão vermelha mas não passa cor pessoal eu raramente faço molho de cachorro quente aqui mas hoje eu tinha resolvi fazer meia latinha de milho uma latinha eu acho muito tá então conferindo aqui eu coloquei meio quilo de salsicha um pimentão médio uma cebola média trituradinha dois dentinho de alho três tomates sem pele duas colheres de extrato de tomate e meio pacotinho de molho de tomate salsinha pimenta do reino pimenta do reino uma colherzinha de açúcar para tirar a acidez do molho tá para a gente não ficar com aquele estômago ardendo então o açúcar tira a acidez e meia latinha de milho agora pessoal como a salsicha é meia salgadinha né eu coloquei só uma pontinha de sal pessoal não gosto de molho de cachorro quente salgado vou usar esse pão aqui pão de cachorro quente só não vou colocar batata palha que eu esqueci de comprar e vou comer isso aqui com suco pessoal nossa fumaça tá e assim ficou pronto esse molho pessoal olha aí que lindo como eu volto a falar no vídeo parece tá claro mas não tá tá bem vermelho não sei porque tá com essa cor assim olha conforme eu viro para mostra a cor e assim ficou pronto pessoal só faltou a batata palha aí gostaram pessoal é assim que eu faço meu cachorro quente é profissional a salsicha inteira mas como isso aqui é um cachorro quente caseiro eu corto a salsicha tá espero que gostaram se inscreve no meu canal aqueluzia acertado com vocês dá um joinha se gostaram gente fica com Deus bom final de semana e até o próximo vídeo tchau